Fala galera, Leverto Alves na área, mais um videozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos acelerar o golzinho quadrado hoje né cara, fazer um videozinho diferente hoje, acelerar o golzinho aqui na BR Vamos ver como ele vai se comportar acelerando forte ele, então vamos lá galera, já tem a terceira dele pra entrar na BR já né, vamos ver como ele vai se comportar galera, ó 90, terceira, 100, terceira, até a quarta, vambora acelerar o bichinho, vamos ver quanto que ele vai, vai em quarta, 110 Vambora 120 em quarta, vou tocar de marcha, em quinta, 120, vambora golzinho, acelera o bicho, vamos ver Caramba, cara tá firminho hein Bichinho anda hein, 1.6 CHT galera, anda pra caralho Aí ó, 140, vocês que estão vendo aí Caralho, o bichinho anda hein Tá achando que esse CHT não anda galera, anda pra caramba mesmo Bicho acelera Goletinha é goletinha né mano Golzinho quadrado não tem pra apavorar galera, o bicho anda mesmo Deixa eu ver se tá gravando mesmo Vai, tá gravando Caramba, cadê uma puxadinha com o bicho ali que foi gostosa de ver Vamos só passar por essa federal aqui né cara, dar uma andada boa aqui Vamos cair na 277 ali também, vamos ver como que ele vai se comportar na BR, na 277 ali Cara, tá um calor do caramba hoje aqui em São José dos Pinhais né Então eu baixei o zido tá galera Não sei se precisar barulho de vento é por causa que o zido tá baixado tá Mas é de boa Vamos ver na subida, tá em quinta mesmo ó, não vou Não vou reduzir marcha ó, tá em quinta, 110 Ó, o bicho responde hein Caramba cara É goletinha né velho O cara fala do golzinho quadrado, o bicho anda hein Isso aqui deu ruim, o cara não quer acelerar mais Ih, deu ruim no gol hein Caramba cara, deu ruim no gol Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ih, deu ruim no gol O cara não quer acelerar mano, tinha que encostar ali Caramba, deu ruim Deu ruim na BR Deixa eu desligar ele pra ver Ih, deu ruim no gol galera Ih, deu ruim no gol Não sei o que que foi, mas deu ruim Esperar ele pra ver cara, o carro morreu andando velho Desliguei ele aqui, deixa eu ver galera Deu ruim no gol cara Ih, B.O. velho O carro deu ruim no gol cara Tava andando, acelerando o carro Ele morreu sozinho velho Tentar ligar ele de novo pra ver Bom, ligar ligou né, vamos ver Será que a gasolina aqui tá ruim cara O carro morreu andando velho Deixa eu tentar acelerar ele pra ir embora Tá andando, vamos ver Caramba, agora me preocupou cara O carro tava andando normal Acabar morrendo assim Ixi Será que tá acostumado a pressão? Anticurto não foi Porque eu tinha acionado ele com o centro de casa Dali Tentar de novo pra ver o que tá acontecendo Será que a gasolina aqui tá ruim mesmo? Vamos ali já fazer a volta né cara Se não é perigoso Ah Desculpa galera Meio gripado aí tá Caramba, agora me preocupou velho Tá acelerando o carro normal e Nunca aconteceu isso? Primeira vez que acontece comigo Acelerar ele de novo, vamos ver Não pode acelerar muito o gol Nada a ver né De novo, aí em quarto Vamos acelerar ele Se operar esse Renault passar, vamos ver Essa Duster aí na frente Ó, o golzinho anda velho Sabe o que aconteceu que morreu? Tô pisando no acelerador hein galera 120 golzinho vai hein Acelera meu aberto Acelera meu aberto Vamos empurrar essa Duster aí Ah, não aguentou a pressão do golzinho né Boletinho anda mesmo filho Sai da frente Tá firminho galera Tá massa demais Aí ó, anda mesmo Anda firme cara ó Vamos buscar aquele fusquinha lá Sai no retorno aqui galera Fazer a volta Me preocupou esse cara ter morrido sozinho Fazer a volta aqui Estranho cara Fiquei preocupado agora O carro morreu sozinho cara Eu ando com o carro Na verdade que eu nunca ando acelerado com ele assim Se for antifurto Beleza né Tá de boa Mas se não for antifurto é Preocupante Se eu não me engano Eu acho que eu Bati o antifurto Na hora que eu saí ali cara Lá do posto Tem que rever o vídeo lá no comecinho Pra ver se foi isso mesmo Se eu bati o antifurto E ele morreu Aí é B.O. Se eu não bati o antifurto E ele morreu Tá sucesso Porque é o antifurto que funcionou né Vou ter que ver Achar em casa Antes de postar o vídeo Vou ter que rever isso aí Mas eu vi que ele deu 140 ali mano Sai fora Retirar o goletinha O bagulho ia mais hein Ele ia mais Mas eu que não quis acelerar Como eu não acelero Assim direto né Eu não quis Abusar do No goletinha ali Mas eu sei que ele ia mais mano Pelo jeito ali Ele ia bem mais Tá tirando nós Tá achando o que Ó Folgado pra caramba Ele viu que eu tava entrando Jogou o polo na frente Folgado Os caras não respeitam o goletinha né mano É foda Como eu sempre falo né Os caras veem um carro rebaixado mano Não pode ser Pode ser qualquer carro na verdade Mano Veem um carro rebaixado Joga na frente Tá nem aí mano Mas os caras não respeitam Tá ligado Os caras acham que o carro tá de carro rebaixado O carro não anda Ou O carro tá tudo zoado Mas dá nada não 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 mudou muito Tá na fila que nem eu Que mesma coisa Então vamos pegar a BR agora pra ir embora cara Me preocupou esse carro morrer desse jeito Eu vou ver de novo Cheguei a casa que eu falei pra vocês Vou ver de novo o vídeo Espero que seja um antifurto Que eu não tenha batido antifurto Senão ferrou Aí ó Cai na BR de novo O bicho anda Em quarta E o bicho anda hein mano Vamos ver que não tem Já tem a quinta Agora 120 Vamos ver Lá da frente mano Ó Não sai velho Empurrando o cara O cara não sai velho Dá pra ter saído né filho Porra Nós nunca andamos com coletinha Assim quando nós queremos andar Os caras não saem da frente mano Então já sei que o bichinho anda mesmo hein Dá pra acelerar que o bichinho anda É 1.6 né mané Tá tirando Bagação é 1.6 mano Essa é HT Mas anda hein Aí ó 140 Vamos ver se vai pegar 140 na bagaça hein mano Tá tirando Podia ir mais hein Podia ir mais Mas eu vou entrar aqui Podia ir mais hein mano Podia andar mais hein Os caras falam que não é gostoso De nada de coletinha mano É da hora velho Pra caramba cara Aí o carro anda pra caramba velho 1.6 mano Os caras vem tirar Fala que o CHT é fraco Sabe o que Lógico O CHT pode ser muito mais forte né mano Mas o CHT aqui tá bom pra caramba cara Curto demais mano Porra Cê é louco Cê é doido mano Porra Nunca andei com o coletinho assim velho Te juro mesmo Primeira vez que eu ando tanto Esse aqui com o golzinho cara O coletinho até Deve ter até Deve ter de caro Porque nunca acelerou tanto assim na vida mano Mas confesso que eu levei um gelo A hora que o carro morreu ali cara Porque ele morreu ali Eu acelerava e ele não ia Espero que seja o O antifurto mesmo Se não for antifurto Deu BO cara Alguma coisa aconteceu Pro carro morrer desse jeito assim Andando e né Espero que seja o antifurto mesmo Por favor de BO E embora né mano Chega de Deu uma aceleradinha massa Chega nada Vamos acelerar até Tá em quinta hein Ó Vamos ver Como que ele vai desenvolver Sem reduzir março Sem nada Olha que o bichinho anda cara Ele tá firminho ó Ó Tá firminho mesmo Tá da hora Você vê que já foi uma gasolina lascada Aqui agora né Mas A emoção de acelerar o golzinho Aproveitar que o tempo tá massa Cara Faz tempo que eu queria acelerar ele assim Mas não era nem pra gravar o vídeo Entendeu Era só por andar Meu pra acelerar Ver onde que ele vai Então eu sei que 140 Ele pega de boa E vai mais cara Só que eu não quis acelerar ali Tá ó bom já Eu não quis acelerar mais Porque Ia mais cara Mas eu não quis acelerar Então tá bom demais Lembrando galera Se tiver barulho de De vento aí na câmera Cara É porque eu abri os vidros Entendeu Tá muito quente hoje Aí eu abri os vidros Pra poder gravar Pra não ficar muito quente Aqui dentro do carro Já vai me desculpando Se ficar um barulho muito alto De vento Tá galera Mas que da hora Que dá seu rolê Com o boletinho Com o boletinho Cara Na verdade eu nunca acelerei Tanto assim Sempre andava com ele A sempre um pouquinho 100 110 No máximo Nunca acelerei forte Assim pra ver Então já sei Que o bichinho anda mesmo Se pisar O bichinho vai Eu aprendi a mexer No carburador dele Que eu queria Fazer uma revisão geral No carburador Ver se tá tudo certo Nem mexi nele Tá do jeito que eu fiz Aquela vez A limpeza do carro 80 Do jeito que tava Aquela vez Eu tô acelerando aqui Então não sei se tá Se tá rodando na Eu sei por cento dele né Ó você que o bichinho anda hein Caramba Aí a gente fala Se o CHT anda Você imagina o que? O AP O AP deve andar muito mais Cara Meu Deus do céu Você é louco Vai tão emocionado De andar com o boletinho É isso aí galera Indo embora Valeu por vocês Terem acompanhado o vídeo Comigo até agora Se você não é inscrito Já se inscreva Já deixa seu like Já comenta aí no vídeo O que vocês acharam Já compartilha Já deixa sua ideia No próximo vídeo aí Valeu então galera Valeu Falou Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.